Os funcionários da região da 44 ficaram confusos depois de mais uma decisão da justiça. A gente estava na expectativa de abertura hoje, né? Então fica meio complicado. Você foi pega de surpresa? Foi, eu não sabia, eu fiquei sabendo agora. Eu fico revoltada que enquanto a gente aqui não pode trabalhar, os terminais públicos estão tudo cheio de gente, aglomeração também, então eu acho injusto com a nossa classe. Muitos ficaram sem saber o que fazer. O jeito foi sentar na porta das lojas, aguardando uma posição. Vários ambulantes aproveitaram a situação e tentaram vender os produtos na região da 44, mas foram impedidos pela fiscalização da prefeitura. Toda essa situação deixou o comerciante frustrado. Frustração muito grande, porque eles estão fazendo a rende bobo, né? Que fez a gente gastar, comprar medidor de temperatura, aquela coisa, outra. A gente investiu, recontratamos, pedimos o pessoal voltar para trabalhar. E depois a gente chega aqui, todo dia é uma coisa diferente, então está difícil demais da conta. O impasse recente no comércio começou no dia 21 de junho, quando a justiça determinou que as lojas permanecessem fechadas. No dia seguinte, a mesma justiça derrubou a liminar, autorizando a reabertura do comércio. No dia 29, o governo estadual decreta o funcionamento alternado. No dia 30 de junho, a região da 44 volta a abrir. Na noite do mesmo dia, a prefeitura determinou também o funcionamento alternado. Ontem, a justiça suspendeu o decreto municipal e autorizou a reabertura das lojas. E na madrugada de hoje, atendendo a um pedido do Ministério Público, o Tribunal de Justiça concedeu o efeito suspensivo da liminar anterior, voltando a valer o fechamento do comércio. Segundo a Associação Empresarial da região da 44, aqui gera em torno de 150 mil empregos entre diretos e indiretos. E desde o fechamento do comércio, 2.500 lojistas desistiram do negócio. E o prejuízo estimado até agora é de 2 bilhões e meio de reais. E diante deste cenário negativo, os comerciantes prometem uma grande mobilização, que deve acontecer neste sábado. É apenas para mostrar para as autoridades públicas a força do setor produtivo da cidade. Agora, essa carreata não é só da região da 44. Ela concentrará aqui e sairá daqui. Mas vamos participar todo o setor produtivo dessa cidade e amanhã é um dia ruim para o trânsito. Eu imagino que nós vamos parar essa cidade.